E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Semana passada a gente não teve Drops, porque a gente teve uma enxurrada de gameplays da coleção nova, só em Lua 10. Então, se você ainda não assistiu elas, dá uma passadinha aí, procura na playlist do canal de gameplays, deixa o seu like em todas elas e já deixa o seu like também no início desse vídeo, que é muito importante. O YouTube deu uma mudada, se você quer dar uma força aqui para esse canal e para os canais que você gosta, não deixe de deixar o like no vídeo, tá? Deixa logo no início para você não esquecer só, beleza? Bom, temos o anúncio da Trevenant GX Tag Team Box, e a Tag Team é 2, porém a gente sabe só do Trevenant até agora. Pela data de lançamento dela, 23 de outubro anunciado, a gente espera que vai ser um produto já voltado para o Halloween. Então eu acho que entre do tipo grama e tipo fantasma, eles vão acabar fazendo um Tag Team psíquico. Agora, qual que vai ser o parceiro desse Trevenant? Aí, vou deixar aí para vocês qual que é a dica aí que vocês querem ver. Eu queria muito que fosse um Dusclops, às vezes eles fazem aí um meio que intercalado. Pode ser um Dusknor também, também acho que seria interessante. Eles normalmente tem coisas de pôr dano no banco, mover dano, acho que seria um combo bem legal. Mas vou deixar aí, quero ver nos comentários de vocês qual vai ser o parceiro ideal para o Trevenant, mais um Tag Team anunciado. Como a gente não tem informação nenhuma dessa carta do Japão, a gente está tendo o primeiro spoiler vindo do Ocidente, então a gente realmente não faz a mínima ideia. Quando a gente não consegue pegar a pista lá do Japão, meu amigo, é um abraço. Temos Hide and Fates, um set especial sendo lançado em Agosto aqui para nós do Ocidente. O que vai ser Hide and Fates? Muito provavelmente a GX Shining Collection lá, né? Então, a gente pode já aguardar isso daí, porque não temos muitas coisas para serem lançadas nisso como set especial. É onde a gente vai ter Whopper, Charmander, Eevee, Charizard, Greninja, Lucarman, Raikwaza, tem muito Pokémon Shining vindo aí. Anunciaram Hide and Fates Pin Collection, tem uma do Mew, tem uma do Mewtwo, mas vão ser vários outros produtos. Parece que numa nomenclatura de pedidos da distribuidora lá nos Estados Unidos, essas coleções estão vindo com nomenclaturas parecidas com Dragon Majestee e Shining Legends. Ou seja, ela vai ser um set especial, só que dessa vez ela foi um pouquinho adiantado. Como a gente vai ter Unfired Mind, só aí no 11, já sendo lançado ali em Agosto, esse é um set extra, um set oficial que talvez saia um pouco antes, para talvez essas cartas bonitas já estarem valendo no Mundial. Pode ser que seja, mas acho que não é muito o alvo deles comercialmente falando. Pode ser que só no início do formato você já poder comprar essas cartas mais bonitas. Antes delas, boa parte, apesar de serem Shines, serão rotacionadas, né? Mas todas são muito lindas nessa coleção. Acho que vai sair Shines para nós aqui do ocidente de uma forma mais fácil. Não vai ter Booster Box essa coleção, por ser uma coleção especial. Nem todos os produtos vão vir, as cartas Shiny vão vir dentro dos Boosters. A gente tem aqui uma nova lata anunciada do Glaceon. E a única forma que a gente não teve do Glaceon GX lançada foi o Glaceon GX Shiny. Então a gente espera que outros produtos, como o Box Especiais, envolvendo essa Raiden Fates também sejam lançados dessa forma. O primeiro deles anunciado foi o do Glaceon GX. Temos um novo produto de Detetive Pikachu, Detetive Pikachu On The Case Figure Collection. Esse daí é o que tem ali meio que embrasado o Sr. Yoshida, aquele detetive ali. Que é a única carta que não foi anunciada para o ocidente. A carta Full Art do Detetive Yoshida com o Grambu. Então nesse produto a gente sabe que vão vir quatro cartas promo dentro dele. A gente não sabe ainda qual. A única que não foi lançada foi essa. E a gente teve três cartas que foram distribuídas exclusivas de lojas nos Estados Unidos. Talvez eles juntem essa carta e as três cartas que foram distribuídas para lojas com foil diferente, talvez. Que assim ajuda as pessoas que não conseguiram pegar durante esses eventos. E isso é um ponto bem importante. Seria também muito legal se esse produto viesse para cá. Lembrando que a data de lançamento desse produto, 9 de agosto, já vai estar bem distante. O filme já não vai estar nos cinemas. E sim já próximo do lançamento caseiro. Já vai estar saindo em Blu-ray, em DVDs e nas televisões norte-americanas. Então é um relançamento do filme e acabam que eles colocam o produto de novo. Excelente todo o marketing envolvendo esse filme. Tanto no card game quanto no filme em si. O filme é maravilhoso. Tomara que todo ano tenha algo parecido com o Detetive Pikachu para a franquia. E temos também o anúncio da Detetive Figury Collection do Pikachu. Esse produto eu achei ele muito bonito. Baita produto. Mano, a miniatura do Pikachu tem até uma fumacinha na caneca do café do Pikachu. É incrível esse produto. Ele vem ali com uma promo também, dois boosters e tudo mais. Número 170, a promo desse Detetive Pikachu exclusivo. O preço dele está baseado em 20 dólares. Esses Figury Collection normalmente são um pouco mais problemáticos para a Copag trazer. Porque são produtos importados, não são produzidos aqui. Então tem que trazer isso daí. Mas tomara que traguem. Então esses dois últimos produtos eu acho que eles fecham aí os produtos de Detetive Pikachu. Não devemos ter mais coisas envolvendo esse filme. Pelo menos na área do card game. Assim espero. Temos a Soilua 11B chamada Dream League lançada. Vai ser lançada em agosto no Japão. A capa da coleção tem o N e um monte de coisa meio que indicando ali, remetendo para Black & White. Sabe? Zecron, Rishiran. Esses Pokémon foram trabalhados? Foram. Mas eu acho que ali ele sabe. Nada da Black & White mesmo. Da quinta geração. Foi trabalhado durante o bloco Soilua. Que tivemos vários remakes. Coleções baseadas em gerações específicas. E a Black & White acabou que foi meio que esquecida. Então pode ser que essa coleção traga alguma coisa. Agora o que machuca o meu coração é ver o N no centro desse booster aí. Dessa arte de booster. O que eles querem fazer, hein, cara? O que será que vai acontecer? Será que vem junto com o carimbo ali, sabe? Tipo, já vai vir na nossa Soilua 11. Agora, o que que espera aí? O que que nos aguarda ainda sem spoiler algum? Pra você que é fã do Blastoise, teremos a Blastoise GX Premium Collection. Assim como teremos a Charizard GX Premium Collection. Com o tag team do Charizard com o Heshira. Ainda não temos anúncio desse produto. Mas o do Blastoise já foi anunciado com a foto do produto. É um produto interessante? O Blastoise GX não é uma carta muito interessante, assim, pro meta. Pelo menos não até o momento, competitivamente falando. Mas pra você que é fã do Blastoise, um produto do Blastoise é sempre algo muito legal. Então eu sei que existem grandes fãs do Blastoise. Por mais que existam grandes fãs do Charizard, Charizard já está bem saturado, na minha opinião. Então vejo com bons olhos aí o anúncio desse produto. Tomara que eles mantenham sempre produtos especiais. Mas acertando um pouco, fazendo um intermediário entre cartas boas pro competitivo. E cartas boas colecionáveis. Eu acho que nesse caso do Blastoise, eles acertaram em cheio no ponto colecionável. Beleza? Vamos agora começar pelos spoilers do vídeo de hoje. A gente tem um Liavane que vai vir na Soilua 11, Miracle Twins. Ele tem 120 de vida, estágio 2, evolui do Swaddle, habilidade Tailored Wrap. Ele fala, os seus pokémons de grama tomam 40 de dano a menos de ataques. Depois de aplicar fraqueza e resistência, você não pode usar mais do que um Tailored Wrap, habilidade por turno. Então com um desse daí, você já reduz 40 de dano. Isso daí com o Venossaur é uma coisa, tipo, absurda. Uma energia de grama e uma incolônia, ele dá o Razor Leaf pra 70 de dano. Basicamente, é um pokémon habilidade, mas vai tornar os pokémons de grama bastante tanker. E pokémon de grama tanker é Celebivinosaur Tanky. Temos também da Miracle Twins aí, Soilua 11. Wismiscot. Wismiscot. Cara, é muito difícil o nome desse pokémon. 80 de vida, evolui do Kotorin, habilidade Search Out. Quando você joga esse pokémon da sua mão pra evoluir um dos seus pokémons durante esse turno, você pode procurar no seu deck por uma carta e colocar na sua mão. E depois embaralha o deck. Caramba, ele entra e dá uma busca computadorizada ali, muito loucura. E por uma energia só, ele dá 40 de dano, do tipo fada. Não é um ataque win, tem zero de custo de recuo, então ele voa aí como um bom algodão leve. Achei interessantíssima as duas cartas aqui que foram reveladas. Agora vamos para os nossos tag teams, que a gente já sabia que ia existir, mas a gente ainda não sabia os seus efeitos. Finalmente foram revelados. Começamos com Mewtwo com Mew Tag Team. 270 de vida, básicos. Habilidade Perfection. Esse pokémon pode usar ataques de qualquer outro pokémon GX e X do seu banco ou na sua pilha de descarte. Você ainda precisa do tipo das energias ali necessárias pra usar o ataque. Absurdamente flexível, versátil. Esse é o lado 1000 da carta, com certeza. Duas energias psíquicas, uma incolor, ele dá um Miracle Twin GX. Opa, é o primeiro tag team com habilidade, então, hein, cara. Ele tem uma habilidade, pode usar qualquer ataque, ele não tem um ataque básico, vai direto pro GX depois. Duas energias psíquicas e uma incolor, Miracle Twin GX, 200 de dano. Se este pokémon tiver ao menos uma energia extra ligada a ele, ao ataque, ou seja, 4 energias já, você cura todo o dano de cada um dos seus pokémon, fora os 200 de dano. Bate 200 com 4 e cura todos os danos. Bem fortezinho aí o Mew Chukumil e a arte dele maravilhosa, né? Mais um ponto aí pra Mitsuhirarita, que eu tenho certeza que é da Grifinória. Então, 10 pontos pra Grifinória. Mais uma carta psíquica aqui, Deoxys e SP1. 260 de vida. Por uma energia psíquica de duas incolores, ele dá o Psycho Circle. 10 de dano mais, esse ataque causa 30 de dano pra cada energia psíquica nos seus pokémons do banco. A gente já viu isso, não... Normalmente é interessante, mas eu acho que pro tipo psíquico, eu não sei como é que tá a questão de aceleração, fora Malamar, claro. Por uma energia psíquica e duas incolores, ele dá o Cross Divide GX, coloca 10 marcadores de dano nos pokémons do oponente, da forma que você quiser. Se você tiver 3 energias extras, você consegue colocar 20 ao invés de 10. É isso, vai colocar 200 de dano e é um tag team, né? Fraqueza psíquico, 2 de Cuxa e Cuxa. E agora vamos para o Umbreon Darkrai. Por favor, seja bom, cara, porque o Aspion não é tão bom. Vamos lá. 270, fraqueza a psíquico. Não, tá errado isso, é resistência a psíquico. Fraqueza lutador. Sempre. É o terror do Darkrai, a lutinha. Duas energias de luta e uma incolores, ele dá o Black Lance. Já gostei, vai ter coisa no banco. 150 de dano, esse ataque é o dos 60 em um dos pokémons do banco, mas tem que ser GX ou X. Ele causa 60. É um Night Spear, né? Só que bem mais fortinho, né? Agora é para 150 com apenas 3 energias e põe 60 no banco. Isso dali é um ataque para 210 de dano. Aí você dá um Gusmin ali, amigo, você dá 60 no que você já tinha dado 150. E depois você dá 150 no que você tinha dado 60. Você provavelmente fechou aí dos 420 de dano, talvez nocautes envolvendo faixa de escolha. É algo bem forte, é aquela pressão que o Darkrai sempre colocou. Eu acho muito interessante esse ataque. Por uma energia incolor, mas ele dá o Dead Moon. O seu oponente não pode jogar cartas de treinador da mão dele durante o próximo turno. Se esse pokémon tiver até 5 energias noturnas ligadas a ele extra. Ou seja, de 1 vai para 6 o custo. O pokémon ativo do oponente é nocauteado. Bom, ele não pode usar cartas de treinador. E além de não poder usar cartas de treinador, o pokémon ativo dele é nocauteado. Essas cartas, além de vir nos boosters, claro, lá no Japão foram anunciados como decks iniciais. São decks premium, na verdade. Lá no Japão não tem deck inicial, é tudo deck premium. Então vai ter o deck do Espeon com o Umbreon, com o Deoxys. Espeon, Deoxys. E vai ter o deck do Umbreon com o Darkrai. Vamos lá, que não acabou. Teve muito GX revelado nesse final de semana, né? Duas semanas sem drops DCG. Vamos lá. Mega Sable Eye e Tyranitar GX. 280 de vida noturno. Por 4 energias. 5 energias não, pokémon. 4 energias noturnas e 1 incolour. Ele dá o Grid Crash. 210 de dano. Se o pokémon do oponente for um pokémon GX ou X, ele é nocauteado. E for nocauteado pelo dano desse ataque, você compra um prêmio a mais. Beleza. É 5 energias, mas com a faixa, mas qualquer adicional de dano aí. Se você nocautear, você compra um prêmio a mais. Matou um tag team, você compra 4 prêmios. É algo a se considerar. Vai, vamos dizer assim. Pelas mesmas energias, ele dá o Gigafall GX para 250 de dano. Se você tiver um adicional de 5 energias, se não ganhar o jogo, nem quero. Se tiver um adicional de 5 energias, você descarta as 15 cartas do topo do deck do oponente. Meu Deus, Tiranitar, por que você é sempre tão ogro, gordo e pesado, cara? Meu Deus, sabe? 4 Shiku, Shiku, fraqueza a lutador. Ainda bem, né? Vamos lá. Temos aqui também o Psyda Slowpoke. Olha só, em básicos básicos, fazendo duplas de tag team. Humildes, hein? É um tag team meio que da zoeira, será? Eles têm 250 de vida. Tem mais do que um Zekron com um Pikachu, meu amigo. Vamos lá. 2 energias de água, ele dá o Tossing Splash. 40 de dano, você descarta quantas cartas supporter você quiser da sua mão. Esse ataque dá 40 de dano para cada carta descartada desse jeito. É, 2 energias de água. 2 energias de água, ele dá o Excitement Time. 10 de dano mais, você joga a moeda. Se der cara, causa mais 100 de dano. Se você tiver até 6 energias ligadas a esse Pokémon adicional, ao invés de jogar com 2 energias, seriam 8, você vai jogar 10 moedas. E você vai causar 10 de dano para cada cara. Ainda tem chance de você dar 10 coroas e causar 10 de dano com esse GX. Parabéns aí, galera da Pokémon. Show de bola pela sua carta meme. Temos aqui um Senhor Girasshi GX. Habilidade Psychic Zone. Se um Pokémon tiver fraqueza psíquico e receber danos deste ataque e receber ataques deste Pokémon, você não aplica fraqueza. Ou seja, ele dá uma tranquilidade para todo Pokémon psíquico. Se ele tem fraqueza, se um Pokémon tem fraqueza psíquico e receber danos de ataque, não aplica fraqueza. Basicamente, tira fraqueza de todos os Pokémons psíquicos. É que tem fraqueza a psíquico, na verdade, né? É um pouco acima isso. Tiraria, por exemplo, de Pokémons lutadores. Uma energia psíquica, ele dá o Star Search. Procura no seu deck por uma energia e liga em um dos seus Pokémon psíquicos. Depois embaralha o seu deck. Por três energias psíquicas, ele dá o Star Search do GX, 100 de dano e previne todos os ataques, todos os efeitos de ataque, incluindo o dano neste Pokémon durante o próximo turno. Basicamente isso. Um de custo de recuo, previne fraqueza, busca e acelera a energia, colocou acelera a energia no turno. E tem um dano que dá 100, pode ser que na fraqueza vire 200, pode ser que seja uma carta interessante. E previne ainda no próximo turno. Temos aqui para finalizar o Weavile GX. Eu já vou acionar vocês, que assim como o Giraxi, sempre que sai a carta do Weavile, nunca é ruim esse bicho, hein? 200 de vida. Habilidade Shadow Connection. Quantas vezes você quiser do seu turno, antes de atacar, você pode mover uma energia noturna de um dos seus Pokémon para outro Pokémon em jogo. Ok, show, gosto. Duas energias de luz, de noturnas e uma incoloura, ele dá o Claw Slash para 130 de dano. Bom também, dano seco e alto. Depois por uma energia incoloura, ele dá o Night Order GX. Procura no seu deck por um número de Pokémon básicos e coloque no seu banco e depois embaralhe o seu deck. É um GX de uma energia só para fechar o banco, fechar o setup. Eu prefiro usar Pokébolas. Achei o GX bem ruim. Fraqueza da lutadora, resistência psico, 1 de custo de recuo. Bom, basicamente foi isso. Uma tonelada de novidades nessa semana. Só aqui foram 5 tag teams, 2 GX, 2 cartas muito fortes e diversos produtos. Bom, pessoal, espero que você goste. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de comentar qual novidade você curtiu mais no Pokémon CG. O jogo está voando, hein, cara? Está crescendo demais aí. Só lança esses produtos porque está dando certo, cara. Então, cada vez mais eu sinto que eu estou num hobby muito bem, sabe? Tipo, planejado, muito bem acomodado. Então, espero que vocês também se sintam assim. Mais uma vez, vou pedir aqui de coração, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. O link para o nosso patrocinador oficial vai estar aqui na descrição do vídeo, a Playground. Se você utilizar o cupom TILSAM, você ganha 5% independente do que seja a sua compra. Cartas avulsas, acessórios, produtos selados e tudo mais. E se você quiser ajudar que esse conteúdo continue sendo produzido, não deixe de considerar de ser um padrinho, tá? O link também vai estar na descrição. E lá você pode participar de vários sorteios, onde envolvem sempre, por exemplo, sorteios de booster box da coleção nova, só em Lua 10, sabe? Você, além de ajudar o canal a ficar de portas abertas, você participa do padrinho. Nós temos um grupo de WhatsApp, tem diversas recompensas e vários sorteios legais para vocês durante o mês aí, tá? Sempre que finaliza o mês do padrinho, é algo sempre muito legal. Muito obrigado a todos os padrinhos aí. Vocês são chave, crucial para a gente manter esse canal de portas abertas. E você que quer se tornar um padrinho para manter esse tipo de conteúdo ativo, sempre atualizado e o mais rápido possível, considere ser um padrinho, beleza? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Brawlfish dos Brawlers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto